Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Os conselhos são grupos criados com o objetivo de aproximar cidadãos e governo que, juntos, trabalham no planejamento e execução das políticas públicas. Assim também é o Conselho Nacional da Juventude, que empossou hoje 60 novos representantes. Dos 60 jovens que tomaram posse, 40 são representantes da sociedade civil. Um dos desafios do conselho é ajudar o governo na implementação de políticas para combater a violência contra a juventude. Nós fizemos a composição do conselho de uma forma plural que representa bem a diversidade do país. Eu acho que estão aqui representados todos os segmentos, todas as regiões do Brasil. E tem um compromisso, tem programas montados com políticas públicas que valorizam e oferecem oportunidade de avanço no conhecimento para a juventude brasileira. E uma das ações para combater a violência é o novo Plano Juventude Viva, focado em negros e moradores das periferias. O objetivo do plano é prevenção e não a remediação. Todas as ações e investimentos do governo federal terão como prioridade o enfrentamento contra a violência. O programa Saúde na Escola está presente em 90% dos municípios do país. Com ações que vão desde a atualização da carteira de vacina até a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o programa leva dicas sobre saúde que podem melhorar a qualidade de vida dos estudantes brasileiros. Para cada copo de refrigerante que você ingere, você teria que ingerir 36 de água para colocar seu corpo no ponto de equilíbrio. Todos atentos à palestra. Mais de 100 alunos do ensino médio desta escola pública de Itaguatinga, localizada a 30 quilômetros de Brasília, ouvem as orientações sobre a importância da alimentação saudável e de uma boa higiene bucal. A ação complementa as atividades em sala de aula. Nosso conteúdo visa o trabalho relacionado à composição química celular. A gente trabalha os carboidratos, as gorduras, as proteínas, a importância da água, dos sais minerais. A equipe de profissionais que dá a orientação faz parte do programa Saúde na Escola, o PSE. Criado em 2007, o programa envolve os Ministérios da Saúde e da Educação e os municípios. O foco é a melhoria da qualidade de vida dos estudantes por meio da prevenção. O PSE já está presente em 90% dos municípios do país e já tem ações planejadas para dois anos em mais de 85 mil escolas. A escola de Itaguatinga, por exemplo, ainda vai ter muitas atividades pela frente este ano. Nós teremos em setembro uma outra ação do posto de saúde, juntamente com os alunos, sobre o HPV. Teremos ainda o pedal social, que é uma culminância dessa parte de saúde, de alimentação, de promoção da saúde. Nós ainda teremos, ainda esse mês de agosto, a presença do posto de saúde tratando das vacinas da primeira infância até a vida adulta. Em todo o país, o programa conta com o apoio de mais de 36 mil equipes de atenção básica do SUS. E será possível envolver mais de 20 milhões de estudantes, que vão poder ajudar nas atividades e aprender. Como os alunos de Itaguatinga, que agora sabem que se alimentar bem e cuidar dos dentes são atitudes importantes. Na palestra, mostrou para a gente como cuidar da saúde é importante, porque muitas doenças podem começar por a boca. Ajuda a gente se informar mais, por exemplo, a informação do refrigerante que ele deu ali para a gente, que a cada um copo de refrigerante, a gente tem que tomar mais ou menos uns 36 de água, assim, para poder meio que reverter o efeito do refrigerante no nosso organismo. Esse projeto vai ser muito interessante para nós, que é um projeto de estética, e como é financiado do governo, é para nós. Então a gente tem que saber justamente para não ficar alienado. Taxas de juros menores, recuperação no mercado de trabalho e o efeito dos saques das contas inativas do FGTS. Tudo isso impactou positivamente o varejo no mês de junho, segundo pesquisa do IBGE, divulgada nesta terça-feira. É o terceiro resultado positivo seguido, como conta a repórter Natália Mello, do Rio de Janeiro. Nas vitrines das lojas, ofertas, juros mais baixos e facilidades de pagamento atraem os consumidores. No dia das mães eu comprei para minha esposa, comprei uma panela elétrica também, mas só que de arroz, e uns três meses atrás comprei uma TV de 43 polegadas. O avanço das vendas no comércio em junho foi destaque na última pesquisa do IBGE sobre o varejo no Brasil. Em junho, as vendas no varejo avançaram 1,2% em relação a maio. É o terceiro resultado positivo seguido, com crescimento em seis das oito atividades pesquisadas. Para a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, o acúmulo positivo nos três meses mostra um resultado mais consistente para o varejo, que não era observado desde o final de 2014. O destaque nesse mês de junho foi para as vendas de bens duráveis, eletrodomésticos e veículos, motos, partes e peças. Essas atividades tinham mostrado perdas importantes no passado, então elas vêm de uma demanda represada, intensa, e num ambiente onde você tem uma recomposição maior da renda, dada a redução da variação de preço, a renda real mostra resultados mais positivos. Entre os destaques positivos do comércio varejista no mês de junho estão móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico. Hipermercados e materiais para escritório registraram queda. Já o varejo ampliado avançou 2,5% em relação a maio, e os destaques são as vendas de veículos e motos e material de construção. Este economista associa o resultado a uma melhora nas condições de consumo da população. As vendas do varejo dependem do comportamento dos preços, a gente tem visto a inflação cedendo nos últimos meses, a inflação está baixa de fato, e com essa inflação mais baixa abre esse espaço para taxas de juros menores. Esses recursos das contas inativas liberados para os beneficiários, para os segurados da FGTS, a gente calcula que cerca de 40% desses recursos chegaram no varejo. Para o economista, o ciclo de queda nas vendas do varejo está perto do fim, e a expectativa é de que o setor deve fechar o ano no azul. A gente estima que o varejo esse ano deva crescer 1,8%. Nossa expectativa anterior era de uma alta de 1,6%, ou seja, A gente acredita que a inflação deve continuar baixa, as taxas de juros vão cair mais, e o mercado de trabalho, principalmente por conta das próprias contratações de final de ano, vai acabar reagindo mais favoravelmente nos próximos meses. E a melhora nas vendas do varejo veio acompanhada de uma queda na inadimplência no mês de junho. De acordo com o Serasa Experience, o índice caiu depois de registrar sete altas consecutivas. O Serasa atribui a queda na inadimplência, a redução das taxas de juros, a reação do mercado formal de trabalho e também a entrada de recursos das contas inativas do FGTS na economia. O número dos consumidores que têm dívidas que não foram pagas até o vencimento caiu 0,7% em junho com relação a maio. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe toda a nossa programação na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música